Aprovados no ProUni têm até 4 de abril para garantir vaga em universidade. Os estudantes pré-selecionados na lista de espera do ProUni 2024 têm até 4 de abril para garantir a vaga conquistada no processo seletivo. É necessário comparecer à instituição para comprovar as informações apresentadas no ato de inscrição. Resultado da lista de espera divulgado O Ministério da Educação divulgou o resultado da lista de espera na sexta-feira, 22. A primeira edição de 2024 do ProUni registrou a inscrição de 716.759 pessoas com 406.428 bolsas ofertadas em 15.482 cursos de 1.028 instituições. Não mate os PIS. Atenção às exigências da pasta. Os aprovados devem ficar atentos às eventuais exigências do Ministério da Educação. A relação de nomes está disponível no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. Pois fiel!